Estamos aqui na concentração agora com o mestre aqui de bateria, né? Fala pra gente qual a expectativa pra entrar na avenida. Só eu vou explicar pra vocês que a gente não vai poder ainda ouvir o som da bateria, porque é preciso aguardar o sinal aqui, né? E o som só pode... eles só podem tocar depois de entrar mesmo na avenida. Mas ele já vai adiantar pra gente aqui que o que eles vão passar com o samba, né? Amor de carnaval, o que passou, passou. Fala pra gente. É verdade, é uma reedição que o Arame tá fazendo. É um carnaval que a gente esperava muito. Ficamos dois anos sem carnaval, né? E hoje a gente vai passar, vai levantar essa intendente Magalhães. E a bateria vem com uma surpresinha aí. Não posso falar surpresa, surpresa. Não consegue adiantar nada pra gente? Vai ter uma surpresa. A gente vai ter que aguardar pra conferir essa surpresa ao vivo. Mônicas, Fernando, volto com vocês.